Se tem uma palavra que resume bem 2017-2, ela é sem dúvida nenhuma comemorar. Não só porque a universidade completou em outubro 58 anos, mas também porque o semestre começou com a ótima notícia dos 38 cursos estrelados pelo Guia do Estudante da Editora Abril. Ao todo, a PUC Goiás acumulou 133 estrelas. Depois, veio a notícia do RUF, o ranking universitário do jornal Folha de São Paulo, que colocou 32 cursos da universidade entre os 100 melhores de cada área no Brasil. Pensa que acabou? A Arqueologia e a Enfermagem receberam o conceito máximo na avaliação do Ministério da Educação, MEC. Com relação a essas avaliações externas, o Guia do Estudante trouxe um céu de estrelas para a PUC Goiás. Então, é claro que essas avaliações externas, especialmente à medida em que vão se avolumando as notas 4, as notas 5, elas expressam a história dessa instituição. Então, não é um percurso de hoje. É um percurso, eu diria, de muitos anos. E, claro, é um investimento na qualificação, tanto na infraestrutura, quanto no corpo docente, quanto na instituição de uma forma geral. Então, esses incentivos devem nos encorajar, nos alegrar, nos encher de entusiasmo e, sobretudo, nos comprometer a lançarmos-nos para o futuro com ainda mais coragem, com mais esperança, com sonhos revigorados e dizer, nós podemos ainda fazer muito melhor. Presente mais que especial para a enfermagem que, em 2017, completou 75 anos. O curso foi criado antes da universidade, em 1942, pela Congregação das Filhas São Vicente de Paulo, sendo incorporado, posteriormente, à PUC em meados de 1962, com incentivo do então arcebispo metropolitano, Dom Fernando Gomes dos Santos. Essa aqui é a Escola de Ciências Agrárias e Biológicas, casa de dois novos cursos de graduação da PUC Goiás, Agronomia e Medicina Veterinária. A área de Agronomia e Medicina Veterinária era uma demanda antiga, então fizemos um estudo interno e, de fato, tivemos aí, nesse primeiro vestibular, uma grande adesão, um grande grupo de estudantes se inscreveram no processo seletivo e, a partir daí, nós teremos, em 2018-01, já esses dois novos cursos. Claro que a universidade precisa ir observando demandas novas, necessidades externas e internas. E, assim, vamos sucessivamente pensando novas demandas e necessidades, potencializando também espaços físicos, como é o caso do Campus 2, que tem grandes possibilidades de expansão, de melhorias, de crescimento, de integração de áreas. Além deles, o curso de Educação Física ganhou sua versão bacharelado e as primeiras turmas começam este ano. 100 mil diplomas emitidos. Consegue imaginar isso? São dois estádios Serra Dourada lotados. Ou, se preferir, 40 teatros do Centro de Convenções cheios. Pois é, essa foi mais uma conquista que marcou o segundo semestre de 2017. Para nós, esse momento, esse ano, foi de uma grande felicidade. Um momento intenso. Um momento de gratidão a Deus e de gratidão a todos os que trabalharam durante mais de seis décadas na universidade. formar 100 mil pessoas, eu creio que é um momento de reconhecimento, de gratidão e também de balanço sobre a missão cumprida e aquilo que temos por fazer. O diploma de número 100 mil foi entregue à egressa do curso de Pedagogia, Tatiane Bento da Silva, durante as comemorações dos 58 anos da PUC Goiás. Engenharia de Alimentos celebrou duas décadas de existência com apresentações culturais, debate com egressos e homenagem aos professores. A Escola de Comunicação prestou homenagem ao cineasta e ex-professor da PUC Goiás, Luiz Eduardo Jorge, morto em maio de 2017. Luiz Eduardo aduou como docente da universidade por cerca de quatro anos, ministrando disciplinas sobre documentário. A solenidade encerrou a programação do Seminário Césio 137, 30 Anos de Mitos e Verdades. Com foco na inovação, a Escola de Engenharia da PUC Goiás promoveu a segunda edição do CONENGE, congresso que reuniu acadêmicos e egressos dos oito cursos de graduação que formam a escola, além de pesquisadores, estudantes e profissionais de outras áreas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto